E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norbert trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês informações de jogos da EA que foram revelados durante a conferência. Já trouxe um resumo pra vocês aqui no canal. Se você não conferiu esse resumo, tem link pra ele aqui na descrição. Ou você pode clicar no link que vai aparecer no final do vídeo. Confere esse vídeo aqui, né, todas as informações. Depois você confere lá o resumo caso você tenha perdido a conferência, tá? Mas vamos falar aqui do Star Wars Fallen Order. Também vamos falar aqui do Unten e do Battlefield V. Informações desses três jogos que estamos aguardando muito. Pelo menos eu tô aguardando muito esse Star Wars, já que ele se passará aí entre episódios 3 e 4, beleza? Então, cara, se você queria um Star Wars que se passasse durante essa época, fique feliz, porque ele vai se passar sim entre episódios 3 e 4. E segundo o Vince Zampella, que é o cara lá do Respawn, ele falou que o jogo terá uma coisa mais sombria e que jogaremos sim com um Jedi, ok? E que o jogo, além de trazer elementos ali de Clone Wars como personagens, tá? Ele também vai trazer personagens importantes de toda a saga Star Wars. Como, por exemplo, teremos aí Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Count Dooku, Generals Grevus e alguns outros personagens que vão ser revelados depois. Então, isso é uma coisa bem interessante. Se você quer jogar esse novo Star Wars, saiba que esses personagens estarão presentes durante a campanha, ok? Eu tô bem ansioso pra ver mais sobre esse jogo, só que infelizmente não saberemos mais até pelo menos final do ano. Ou até a E3 do ano que vem, porque segundo o Vince Zampella, o jogo vai ser lançado somente lá pra 2019 e talvez na E3 do ano que vem teremos algumas novidades sobre o jogo. Então, infelizmente, não saberemos nada até a E3 do ano que vem, a E3 da EA, tá? Mas só de saber que ele se chama aí Fallen Order, né? Jedi Fallen Order, e que ele vai se passar numa época entre episódios 3 e 4, e que a gente vai jogar com Jedi, que vão ter personagens icônicos, já é muito bacana. Eu realmente fiquei bem empolgado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse jogo, se você tá ansioso ou não para um novo Star Wars nos jogos, tá? E vamos falar aqui agora do Unthang, ou One Thing, não sei como vocês falam, mas eles também revelaram algumas coisinhas novas do jogo. Além do trailer cinemático, vocês estão conferindo de fundo, eles também revelaram algumas informações do jogo bem interessantes, tá? Depois que eles falaram aí sobre o jogo, depois que eles mostraram no trailer, eles acabaram sentando no palco e comentaram um pouquinho sobre o game. Eles falaram que, primeiro, o jogo terá microtransações, mas não terá lootboxes, ok? Então as microtransações do jogo serão, acredito eu, somente cosméticas. Aparentemente vai ser tipo Fortnite, sabe? Você vê um pacote de roupas lá, ou vê alguma coisa interessante, e acaba comprando para o seu personagem, beleza? Eles também falaram que a gente vai ter aí um mundo completo de descobertas pra fazer, além também de aspectos sociais com narrativas single player, ok? Então o jogo vai ter sim uma campanha, e o mais interessante é que o mundo vai ser compartilhado, assim como acontece, por exemplo, no Destiny, ou acontece no The Division. Tudo que acontecer no mundo, no universo ali do game, vai estar aparecendo para todos os players, apesar de cada um estar na sua história, beleza? Eles também falaram aqui que a gente vai ter quatro fatos pra sobreviver. Esses fatos pra sobreviver são basicamente as classes do jogo. Existem quatro delas, quatro Javelins, na verdade, né? Que são os caras que usam essas roupas que voam aí. O primeiro é o Rangers, o segundo são os Colossus, o terceiro é o Interceptor, e o quarto é o Storm, tá? Cada um com sua característica distinta. O Ranger, segundo eles, é mais geral, ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, basicamente, tá? Desenhando o combate um pra um. Já o Colossus é o mais pesado, ele seria basicamente o tanque do time, e é capaz de destruir qualquer coisa do ambiente. Eles acabaram não comentando muito sobre o Interceptor e o Storm, pelo menos não quando eu tô gravando o vídeo, mas já dá pra imaginar o que eles devem fazer, né? Interceptor, ele deve fazer alguma coisa pra interceptar algum ataque do inimigo, ou até mesmo pra interceptar um boss gigantesco, e o Storm ali, ele deve causar alguma coisa de tempestade, alguma coisa no cenário ali que vai causar um grande dano. Seria basicamente o mago, vamos dizer assim, dessa equipe de quatro pessoas, beleza? Eles também falaram sobre a customização nos Javelins, né? Como eu disse pra vocês, em questão de equipamento, roupas, page jobs, etc. Eles falaram que isso vai sim ser uma coisa proprietária do jogo, ou seja, sem precisar das microtransações, você vai sim poder personalizar bastante, porém vai ter sim as microtransações, ok? Por fim, eles falaram que se você quiser jogar o jogo aí com seus amigos, você vai poder jogar ele tanto do começo até o fim, como também se você não quiser jogar com ninguém, você pode sim jogar ele inteiramente sozinho. Só que obviamente, jogar com as pessoas, além de ser mais divertido, você vai ter mais facilidade de passar nas missões, ok? Então é isso basicamente do Antenho até agora, pelo menos quando eu tô gravando o vídeo, pode ser que eles revelem mais coisas durante o dia, ou até mesmo durante toda a E3. Lembrando que só começou, cara, só foi a conferência antes da E3. A E3 começa semana que vem, então pode ter muita coisa sendo revelada daqui pra lá. Inclusive, a Game Informer falou que o Antenho vai ser capa da revista desse mês. Então vai ter muita coisa sendo revelada. Fica ligado no canal, porque eu vou estar cobrindo tudo aqui no canal pra vocês sobre o Antenho, ok? E pra finalizar esse vídeo, vamos falar aqui do Battlefield V, porque também foram reveladas algumas informações, além de um novo trailer do jogo. Foi falado aí que teremos aí um modo chamado War Stories, que seria o modo single player do jogo, que a gente vai poder viver momentos de heroísmo humano na Segunda Guerra Mundial. O jogo não terá lootbox, assim como já tinha sido falado na outra conferência, no outro evento da EA. Ou seja, todo o conteúdo será gratuito. A EA confirmou que o jogo terá um modo Battle Royale, sim, terá um Battle Royale no jogo. Só que ela confirmou que o modo, na verdade, ele não chega do lançamento do game. Então a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais pra poder jogar o modo Battle Royale. Provavelmente, cara, eles decidiram isso de última hora, assim como aconteceu com o COD. O modo Battle Royale do COD, que é o Blackout, foi decidido em janeiro, no início desse ano. Foi de última hora. Então, provavelmente ele vai chegar, ou a gente só vai ver coisas do modo do Black Ops 4, né? O Battle Royale do Black Ops 4, lá pro lançamento do jogo. E no caso do BF, deve ter sido a mesma coisa. Eles decidiram agora há pouco, estão fazendo o modo ainda, estão testando coisas. Só deve mostrar lá pro lançamento do jogo, e só vai lançar no caso do BF, só depois do jogo. Jogos Battle Royale se tornaram uma coisa meio que já padrão, né? O Battle Royale, basicamente, já é um estilo de jogo. Então, daqui pra frente, cara, vai ter muita coisa de Battle Royale. Todos os jogos vão fazer esse modo. Vai ter jogos nascendo aí do nada, com propostas diferentes, com coisas diferentes. Ou seja, é um modo já que vai virar padrão. Assim como aconteceu também com os MOBAs, né? Os MOBAs viraram um modo de jogo padrão. Tiveram vários jogos com esse estilo, e tá acontecendo a mesma coisa agora com o Battle Royale. Então, a gente vai ter que se acostumar com isso. Mesmo que você não goste, cara, vai ter pra caramba. Se você gosta, é bom, né? Porque vai ter jogos de todo tipo pra que você possa jogar. E eu tô muito feliz aí que o Battlefield V e o Black Ops 4 também estão trazendo isso. Porque é um estilo de jogo que eu gosto pra caramba. Acho que funciona muito bem com esses dois games, BF e o COD. E com certeza, eles vão trazer propostas diferentes aí, cada um no seu estilo de jogo, né? Enfim. Galera, é isso. Essas foram as novidades aí do Battlefield V, Antean e o Star Wars Fallen Order. Qualquer outra informação sobre o Battlefield V e sobre o Antean e o Star Wars aí eu trago pra vocês. Não sei se hoje vai ter mais vídeo. Talvez se saia alguma informação de um outro jogo eu trago aqui no canal. Então, fica ligado a qualquer momento. Pode sair qualquer coisa de qualquer jogo aqui. Então, fica atento. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você não tem o sininho ativado, ativa pra não perder nenhum vídeo. E eu vou ficando por aqui. Fim com Deus, galera. Um abraço. E fui.